Fala nação, saudações, vamos acompanhar o que a imprensa paulista está dizendo sobre a seleção do Flamengo que o Flamengo está montando, os reforços que estão chegando para o Flamengo, então vamos acompanhar aqui nação, estamos juntos, mas antes disso eu já peço o seu like e a sua inscrição aqui para ajudar o canal e eu queria dar os créditos e direitos autorais a ESPN do Brasil, o Flamengo montando uma seleção, o Flamengo já tinha uma seleção, está reforçando a sua seleção? Então vamos embora, como é que a imprensa fala, galera? Tamo junto, é nóis! Primeiro, Gerson, volante, 25 anos, está no Olimpique de Marseille, o Olimpique quer 20 milhões pelo Gerson, que seria a maior contratação da história, mais cara da história do Flamengo. Ou seja, o Olimpique quer perder 5 milhões? Porém, porém, há uma grana ainda para entrar, porque a transação foi Flamengo para o Olimpique, uma grana de 6 milhões e meio, e aí vai ficar em 13 milhões e meio a esse gasto para o Flamengo, ficaria, né? O Gerson quer, já está afastado do próximo jogo, vai negociar, parece que vai pintar a bolinha na tela, hein? Agora eu me esqueci, quando o Gerson saiu, o Flamengo vendeu? Ou ele estava voltando de empréstimo? O Flamengo vendeu, 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 vendeu. O Flamengo vendeu por 25 milhões. 25, obrigado. De euros? É, e aí está perdendo 5 milhões agora, o Olimpique nessa negociação. Mas a outra vez teve lucro técnico. Então vendeu por 25 e pode comprar por 20 agora, é isso? Isso, vamos fechar a tela aqui para a gente discutir, porque é bom, vamos lá. Rossi, é o goleiro do Boca, 27 anos, está no Boca, o contrato vai até julho do ano que vem, porém já pode assinar o famoso pré-contrato a partir de janeiro, mas o Flamengo já quer o cara para ontem. Catador de pênalti. Catador de pênalti. Se eu fosse o São Paulo, e aí? Resolvi o problema. Muito bom goleiro. Fica ali, aí fica com dois bons goleiros, hein? O Santos e o Rossi, né? Ótimo. Está bacana, está bacana. O Flamengo quer antecipar isso aí e vai sair baratinho ali para o Flamengo, então é um bom negócio. Comentário rápido antes de você completar para o Caio Jorge. Gerson, não precisa, mas ótimo. Não é? Se pode. Rossi, não precisa, mas ótimo que venha. Melhor que o João Gomes. Eu não sei se não precisa, mas vamos nessa. E eu quero ouvir o Rafa, que o Rafa está falando uma coisa importante. Precisa porque já tem o Santos, que é muito bom. Ao contrário dos reforços do São Paulo. Não precisa porque já tem o Santos, que é muito bom. Quem tinha o Santos, que era muito bom, o Caio Jorge. Esse estava no Santos, foi para a Europa, né? Foi para o Juventus. E o Flamengo está monitorando porque o Caio Jorge não explodiu lá na Europa. É mais um daqueles casos, um jogador que não explode na Europa, mas pode chegar o Flamengo e explodir. Tem Pedro e Gabigol para falar isso, né? O próprio Gerson. O próprio Gerson que já vai para a segunda oportunidade e não explode lá na Europa. Cebolinha. Cebolinha tentando. Cebolinha, né? Rafa, é o seguinte. Eu ouvi aí você falando e eu quero começar contigo. Chega para ser titular o Gerson? Se chegar, acabou. Porque tem Thiago Maia, tem Vibidão, tem Pulgar, tem João Gomes. Chegou chegando, Gerson? Bom, não, porque não é o Gerson de 2019. Ele tem potencial para poder ser titular. O melhor do Gerson, o máximo que o Gerson consegue fazer em campo, é tecnicamente superior ao Thiago Maia e ao João Gomes, que são hoje os titulares do meio campo do Flamengo. Eu nem vou botar o Vidal nessa discussão, embora o Vidal tenha jogado bastante. Então, assim, se jogar o que pode, ele recupera essa vaga no curto espaço de tempo. Mas não é hoje o Gerson que era em 2019, quando ele jogou em alto nível junto com toda uma coletividade. Ele contribuiu demais para o coletivo do Flamengo funcionar, mas o coletivo do Flamengo também incidiu no jogo individual dele e assim funciona a química do futebol na sua essência, na sua natureza. Então, acho que ele não chega jogando de cara como titular, mas chega com um handicap para isso, chega com capacidade de ser titular. Aí vai depender dos treinos, vai depender do ajuste do Vidal, enfim. Eu acho uma baita possibilidade para todo mundo. Acho que é bom para o Olimpique, porque o jogador está insatisfeito. Acho que é bom para o Gerson, que quer muito. E é ótimo para o Flamengo. Acho que todo mundo ganha com essa transação. Seria importante. A gente falava aqui outro dia que o Flamengo tinha algumas brechas de elenco, né? Para poder a gente dizer que tem um elenco com dois jogadores confiáveis em cada posição. Falamos aqui que precisava melhorar um pouquinho as alterais, precisava melhorar um pouquinho... Até que o Felipe Luiz está com uma idade mais avançada, talvez mais um meia para poder brigar com o Arrascaeta, e mais um atacante, talvez de lado, talvez de frente. Sabe uma coisa que o time B do Flamengo mostrou nesse Campeonato Brasileiro e me chamou a atenção? Em alguns jogos, o Flamengo jogou com dois atacantes, Marinho e Everton Semolinha. Em outros jogos, meteu o Mateuzão de início, que é um jogador de área, ainda não está pronto. Em outros jogos, meteu o Mateus França, que é um meia atacante. Então, o Caio Jorge, partindo da lógica de você ter um atacante de referência, um jogador centralizado no elenco, faz sentido. Até porque é jovem e tem potencial de revenda. São três movimentos bem interessantes. O goleiro, o Santos pode se machucar, pode ser convocado, enfim, podem acontecer várias coisas com o Santos. O Flamengo tem que ter um segundo goleiro pronto também. E o Roça é muito bom. Eu acho esses três movimentos espetaculares. Eu tenho uma pergunta. Vai, vai, vai. Eu confesso que eu vi muito pouco do Gerson jogando na França. Lá no começo, uns dois jogos, muito pouco para eu fazer uma avaliação. Eu pergunto para vocês, porque o Rafa falou. Não é o mesmo Gerson de 2019. Tem jogador que vai para a Europa e volta pior. Tem jogador que vai para a Europa e volta melhor. Melhor taticamente, etc, etc. Alguém aqui viu muito do Gerson, o próprio Rafa que falou, ele volta pior, é isso? Um começo bom. Eu vi no começo. Eu vi. Um começo bom. Então, mas é que tá, quando ele voltou... Ele não pode voltar melhor. Mas quando ele voltou para o Brasil... Ele não pode voltar jogando mais? É legal isso que você está falando, sabe por quê? Quando ele voltou para o Brasil na primeira vez, ele voltou pior. Essa é a opção. Ele não estava bem na Europa. No Gerson que foi, foi um. O Gerson que voltou, foi outro. E no Flamengo, ele arrebentou. Ele comeu a bola. O Flamengo fez isso com tudo. A pergunta do Willian foi se ele volta a titular. É isso. Eu acho que não. Fez isso com o Gabigol, fez isso com o Pedro. Acho que esperar. Tem um time montado, tem que esperar. Fala, Próvio. O Cebolinho, quando foi contratado, todo mundo disse, vem para jogar. Eu concordo com você. E aí, no entanto, não jogou. Eu concordo com você. A única coisa que eu questionei é... Porque você completou. Não é o mesmo Gerson de 2019. Ele pode estar melhor. Mas essa é a aposta do Flamengo. O Flamengo tá trazendo para recuperar. Isso é aposta mais numa filosofia do que no próprio jogador. É uma filosofia do Flamengo trazer. O Flamengo tem condição. Aliás, isso sim é uma lista de reforços. Não tudo que a gente falou do São Paulo aqui. Isso é muito claro. Porque quando você tem mais dinheiro, você faz uma feira melhor. E o Flamengo faz investimentos muito bons. No caso do Gerson... Vai no começo lá da feira, né, Prof? Como o Gerson, o Flamengo teve ganho técnico, ganho financeiro naquela primeira transação. Agora, não sei em que pé vai ficar. De repente, pode até perder todo o dinheiro que ganhou. Mas tem um histórico. O Flamengo é um ambiente propício para isso. Ótimas contratações. A grande discussão do Gerson entrar no time hoje ou não, é que os outros que estão lá também estão muito bem. Você não vai tirar um João Gomes. O próprio Vidal não tem um lugar cativo porque as coisas estão indo bem. O Thiago Maia é um jogador que eu gosto muito, mas o Gerson, no melhor dele, será melhor que o Thiago Maia. É uma baita investimento. Isso aí depende do técnico, né? Tem técnico. Por exemplo, o Tite. Muitas vezes em meritocracia. Ou o cara que está... Por exemplo, chegou o Gerson. Só que o Thiago Maia e o João Gomes estão jogando muito. Então, Gerson, você vai ter que esperar. É o que o Rafa acabou de dizer, você falou e eu concordo. Eu pensaria assim. Tem dois aqui que são titulares e estão jogando muito. Gerson, você é o Gerson, mas você vai esperar a sua oportunidade. Tem técnico que pensa diferente. O Gerson é maior, joga mais do que esses caras. Ele vai chegar e já vai jogar. Não é o caso do Dorival, não, hein? Então, eu estou dizendo que é o caso do Dorival. Estou dizendo que tem técnico que pensa diferente. Chega um bambambam e eu acho, eu, Abel Neto, técnico, acho que esse cara joga mais, tem mais experiência, vai render mais. Eu não quero saber. Ele já vai entrar agora. Tem técnico que pensa assim. Mas o que eu estou falando é que o Dorival, me parece que o Dorival não é esse caso. Então, o Gerson vai esperar, então. O Vidal veio com toda a pompa e circunstâncias, que o Vidal e tal, e foi banquinho. Ele foi reserva até o final, né? Mas tem jogo, tem jogo para todo mundo. Eu só acho, no caso dos goleiros, um pouco mais delicado. Eu acho que aí, para o Santos e para o Rossi, tem que fazer um trabalho com a cabeça dos dois para não perder ninguém. Porque o caso do goleiro não é assim. O goleiro você não mexe tanto quanto vai mexer no caso do goleiro. É, aí, de repente, garante as copas para um, faz alguma coisa lá para todo mundo se sentir confortável. O que eu acho estranho. Eu sei que existe esse modelo europeu e tal. Eu acho estranho. O goleiro tem que estar jogando sempre. É, mas, de repente, é um jeito, um agrado, uma maneira de continuar tocando a vida. Porque, olha, vão ser dois goleiros de um tamanho significativo. Nossa, se pega muito, gente. Muito pesado. É o que se espera de um clube do tamanho do Flamengo, que tenha, pelo menos, dois grandes jogadores por posição. Então, nesse sentido, o Flamengo faz um movimento correto de tentar fazer uma leitura de mercado. João Gomes é um jogador que pode sair na temporada que vem. Se continuar jogando essa bola, na janela do meio do ano, tem boas condições. E já teve sondagem. O Pedro vai jogar uma Copa do Mundo. Se chama atenção, se faz gols, é um jogador que ganha um outro tamanho no mercado. Então, o Caio Jorge já preencheria essa eventual lacuna. Não esqueça que o Bruno Henrique vai voltar, hein? Então, mas, pra mim... De repente, ele revê de novo o Bruno Henrique e Gabigol. Não sei. Tem muitas possibilidades. Mas, pra mim, não é um problema um clube com poderio financeiro, como o Palmeiras, como o Flamengo, contratar pensando no longo prazo. Pensando no elenco, né? E esse é um movimento correto. Não deve ser uma questão se preocupar com... O jogador vai ficar incomodado. Se chegar e não ser titular, vai criar um ambiente. Porque o jogador que chega num clube como o Flamengo sabe que vai ter uma concorrência muito alta, que vai precisar jogar sempre no seu melhor nível. E isso é o natural de uma equipe desse tamanho. Então, pra mim, não há nem um dilema. O Flamengo tem de fazer essas movimentações, até porque o Hugo é outro jogador cotado pra sair, então você já perde um goleiro que é promissor, que tá em fase de desenvolvimento. Então, é fundamental, e o Flamengo já viveu isso na pele, quando se perde um por lesão, tem de ter um outro do mesmo nível pra reposição. E o Flamengo tá fazendo essa movimentação. Não é pensando, não necessariamente no primeiro semestre do ano que vem, ou no estadual, mas no Mundial, talvez, é pensando numa temporada longa e também em jogadores que pode perder. É tanto nome bom que a gente nem chegou no Caio Jorge, hein? Não, vamos chegar. Fã de esportes, hashtag F360BR. Vamos lá. Jovenildo. Meu amigo Abel Neto. Olha, é seu amigo, hein? E todos aí da mesa redonda. Tem uma mesa redonda aqui, né? Tem uma mesa redonda aqui. É a única mesa redonda da TV que tem uma mesa redonda. Tem uma mesa redonda. Não tem essa de não precisa. Tem dinheiro, traz todo o reforço possível. O Mundial vem aí. Se é pra trazer, então traz. Ele tem razão, Jovenildo. Ele se referiu, quando eu disse, não precisa, mas é bom que venha, porque eu quis dizer, não precisa pro time titular. É bom que venha porque tem que ter elenco. Como o Breller falou, dois bons jogadores pra cada posição. Então, se eu me expressei errado, eu corrijo. Quando eu digo, é bom que venha, tem que ter elenco. Tem que ter posição altura. Venha. Venha. Atenção, tem mais. Vamos lá. Valdery, o Gerson fez uma ótima temporada no Olimpíada de Marsella, sendo o terceiro maior artilheiro e de assistência. Olha aí. O problema do Gerson foi o novo técnico que brigou com o meio time. É, o Tudor croata chegou lá querendo mudar tudo. Tudorou nada. Tentou mudar tudo. Tentou mudar tudo. Tentou tudo. Tentou tudo. Tentou tudo. Tentou tudo. Tem técnico europeu que, pô, brasileiro não é de escalar. E o Sampaoli, quando chega no Olimpíada, o Gerson foi um pedido pelas características que o Sampaoli admirava. E o Gerson é um jogador muito capaz de fazer essa função adiantada, como ele fazia nas origens dele no Fluminense. Então, se ele chegar no Flamengo, pode ser que ele seja utilizado até, num primeiro momento, pra mesclar, pra rodar o time, numa função parecida com a do Everton Ribeiro. Mais adiantado, mais centralizado, porque ele tem qualidade técnica pra isso. Então ele pode jogar com o João Gomes e o Thiago Maia? Também. Olha isso! Pode ser uma das opções. Peraí que tem mais fã de esportes. Peraí, peraí, peraí. Só um segundinho. Gostei disso aí, hein? Como é que é? Golkeeper. Nosso Welling. É a mesma posição sua, do professor, do Tafarel, do Tafarel. João Gomes, primeiro volante, e Gerson, segundo. Sai o Thiago Maia. Aí tem um problema, porque o Thiago Maia tem jogado melhor como segundo e o equilíbrio do Thiago Maia como primeiro. E tem o Diego Ribeiro também pra fechar, pra gente voltar pra conversa aqui, ó. O Gerson jogou muito ano passado e o Flamengo tá precisando de volante. Contra o Corinthians não teve. Bom ponto. O Gerson não tá jogando esse ano porque o técnico não gosta dele. É isso que eu tô dizendo, é isso que eu tô dizendo. Aliás, põe até a linha do Gerson aí, produção. Você já botou o Gerson jogando bola? Põe até a linha do Gerson aí, produção. Tava tudo acertado com o São Paulo Olho, que tem o lado dele meio cuca. Quero ir embora! Foi embora, chegou o Tudor, estragou o Tudor. Estragou o Tudor. Aí, ó. De volta ao Flamengo. 61 jogos. Ele é o quarto no time com mais participações. É o Gerson no Olimpique, tá? Gols. Ele é o terceiro. Tem 13. Ele é o terceiro em assistências também. É o sétimo. Como disse ali o fã de esportes, pra comprovar o que o fã de esportes tá falando. Duelos vencidos. Ele é o quarto. 4,6. Desarmes por jogo. Aí ele é o décimo primeiro com 1,3. O número do Gerson tão muito longe. Vai voltar jogando mais. Gostou dessa história, Thiago? Só um detalhe, William. Fala, 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 Rafa. Só um detalhe importante. O Gerson no Olimpique com o Sampaoli, a maior parte dos jogos, atuou mais perto da área. Não era propriamente o volante. O Sampaoli monta o time no 3, 2, 5. Isso ele faz em qualquer lugar do mundo, onde ele estiver. Pega o lateral, que tem mais vocação ofensiva da liberdade, como ele fez com o Arana no Atlético Mineiro. Enfim, é o jeito do Sampaoli. Sai de 3, 2 volantes e 5 homens espalhados. E o Gerson era um desses 5. O Gerson não era um dos dois. Ele ficava mais perto dos homens de frente. Por isso que ele tem números ofensivos curiosos, maiores até comparativamente falando, aos do Flamengo. Porque no Flamengo ele era um construtor em primeira linha. E no Olimpique ele foi um meio atacante, que aliás era a posição dele, quando ele surgiu na base do Fluminense. Então é importante deixar essa possibilidade de uma variação interessante, na qual se encaixa sim uma viabilidade para ele ser um terceiro homem, no caso. Uma vez não tendo o Arrascaeta ou não tendo o Everton Ribeiro. Acho que ele vem jogando até mais nisso. E vocês lembram do Igor Tudor jogando ou não? Era um tanto quanto grosso, né? Talvez não goste muito de talento. Ou seja, o Igor Tudor não jogava nada, é isso? Não jogava nada. Nada. Ah, entendi. Mas me caiu uma ficha aqui agora. Não, não. Era um zagueiro razoável. Às vezes eu fico de olho ali nas telas e tal. Agora que me caiu uma ficha, porque eu achei interessante, você falou, né? João Gomes, Thiago Maia e, no caso, o Gerson. Aí você falou no lugar do Everton Ribeiro. Mas já está querendo tirar o Everton Ribeiro de novo do time? O cara está indo para a Copa. Está jogando muito, fez a jogada do gol do título da Libertadores e vocês querem tirar o Everton Ribeiro? Mas já está querendo tirar para colocar o Gerson. Torcedores, calma. O cara foi fundamental. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Isso aqui é jornalisticamente. Sem clubismo. É aquele meme, torcedores calma de São Januário. Porque às vezes a gente precisa para... São Januário, a gente está falando do Flamengo. Torcedores, calma. São Januário, a gente está falando do Flamengo. Esse é um meme muito querido. Cara, tudo quer lembrar do Vasco, rapaz? Torcedores, calma. O Gerson... Torcedores, calma. O Gerson pode ser usado nessa função mais avançada, como ele fez no bom momento no Olimpíada de Marseille, até para refrescar um pouco o Arrascaeta e Everton Ribeiro. Porque são jogadores que o Flamengo vai precisar poupar. O Arrascaeta, pela segunda temporada consecutiva, está chegando ao fim do ano estourado, com problema, no sacrifício. O Everton Ribeiro, jogador com mais de 30 anos, também precisa dosar. Não dá para jogar todos os jogos. E o Dorival... O Dorival adotou a estratégia de fazer um time alternativo para o brasileiro. Se ele faz isso, escolhe uma outra competição no ano que vem, você ter o Gerson com essa capacidade de fazer uma função mais avançada, pela versatilidade dele, poxa, é um luxo tremendo. Você acha, então, que o Flamengo está encontrando um... Já mudou a conversa, hein? Um substituto para o Arrascaeta? Então, é uma... Olha, gostei, hein? Melhor que matar o Vitinho ali, como tentava, é? Mas é uma característica totalmente diferente. Porque o Gerson, ele tem, sim, essa qualidade, mas no Flamengo, ele vai bem como segundo volante, fazendo essa chegada de trás. Cada hora você fala uma coisa? Então, mas ele tem uma característica muito diferente do Arrascaeta. Ele não consegue fazer, por exemplo, o que o Arrascaeta faz, que é flutuar principalmente do lado para o meio campo. Não precisa ser outro Arrascaeta, só numa dor de barriga, numa convocação, e é isso que a gente quer. Não, 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 o torcedor do Flamengo não quer que ele vá embora. O senhor está com a camisa do Flamengo aí? Eu estou sempre com a camisa dos clubes em detrimento das seleções, lógico. Estou nem aí o que vai acontecer com a seleção, eu quero saber do meu time. Ah, você não quer que o Pedro arrebente na Copa do Mundo? Quero, mas não quero que ele vá embora do clube. Eu quero o Pedro aqui no Brasil, pô. Eu quero o Pedro aqui no Brasil, jogando no Flamengo, é sensacional. Testemunho de quem está no Rio de Janeiro? Fala, fala, Rafa. Olha, eu não via uma torcida comemorar as convocações de jogadores do seu clube para a Copa do Mundo da maneira como a do Flamengo comemorou, em média, as convocações do Pedro e do Héberto Ribeiro há muito tempo. Fazia tempo. Vão torcer para o Gabigol ir também, a torcida do Flamengo. Paquita Rubro-Negro fez campanha. Muito lá, antigamente. Os anos 90 até anos 80, o torcedor, ele queria ver o seu jogador, o seu time na seleção. Era motivo para você tirar onda, gozar com o torcedor do time rival. Meu jogador está na Copa do Mundo. Isso era muito normal nos anos 80 e 90. Depois que esse calendário louco começou a criar essa rivalidade entre clubes e seleções, o torcedor passou a querer que o jogador não fosse convocado, o jogador do seu time. Mas desta vez, até porque não tem nada para concorrer com a Copa do Mundo também, mas em especial pelo fato de ser a contemplação de dois grandes jogadores, eu vejo o Rubro-Negro animado para a Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo estarão Pedro e o Héberto Ribeiro. Aí vem o segundo problema. Os dois são reservas. Então, se o jogo estiver ruim e o Tite não colocar em campo, vai ser uma gritaria grande. Ah, vai. Para relembrar os velhos tempos mesmo. Eu honro, Rafa, trazer esse testemunho, porque eu entendi. O senhor William Tavares está bravo, ou com ciúme, ou com inveja, porque do seu time não tem ninguém para ir para a Copa. Mas tinha alguém para ir? Ou tem alguém? Fala, quem que você levaria isso? O seu time para ir para a Copa? Não sei? Ninguém. Não sei. Ninguém. Ninguém. A Venezuela não está na Copa? Tem ninguém do seu Santos que vai ir para a Copa? Ninguém. Não, mas o Seleção do Equador, ninguém? Muitos serviços prestados. Não, nem isso. O Neymar vai representar o Santos? Não, não vai. Muitos serviços prestados. Danilo, Alexandro, Neymar e Rodrigo. Muitos serviços. Essa história de que, ah, porque jogou no clube, aí já tem uma carreira consolidada em outros lugares. Aí vai para a Seleção. Ah, o nosso time está lá representado. Não vale. Legal. Mas o clube postou isso. Está jogando. Bacana, bonito, história. Mas não é para vibrar. O palmeirense. O palmeirense se orgulha ao ver o Gabriel Jesus na Copa. Claro que se orgulha. Bacana. Mas não é que nem o Rafa está falando. O cara está jogando no meu time e aí ele vai para a Copa. É diferente. É bacana, legal, bonito. Que história. O torcedor do Furacão se orgulha ao ver o Bruno Guimarães. Claro que se orgulha. Tem muito orgulho. E outra coisa. Só está vibrando mesmo. Falou aqui o Breller, o Rafa também falou. Porque não tem concorrência. Essa é a chave. O Flamengo não vai jogar. Copa todo mundo sempre comemorou. Você acha que se o Flamengo estivesse na Libertadores e fosse lá amistoso ou data FIFA, Copa América, um jogo importante? Copa do Mundo, se fosse. Se fosse. Você acha que o torcedor do Flamengo... Mas aí ninguém, né? Ah, ninguém. Legal. Torcedor do... Que nada. Quer saber do Flamengo. Mas em resumo... Está certo. Por favor. O torcedor tem que defender o clube. Você é um cara sensacional. Torça para o Pedro arrebentar na Copa do Mundo. Mas eu vou torcer. Obrigado. Para o Pedrão? Pô, eu torço muito para o Pedro. Pronto. Chutei em parcialidade. Eu torço muito para o Pedro. Muito para o Pedro. Gostei do Pedrão. Muito. Torço muito por ele. Desde o Fluminense. Achei ele um cara sensacional. Um grande jogador. Um cara sensacional. Mas, obviamente, o torcedor do Flamengo quer que ele vá bem na Copa, mas não quer que isso se transforme numa venda futura. Aí... É por aí. É por aí. Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Fala, nação. Então é isso aí, nação. Mais um react concluído. Espero que vocês tenham gostado. Vai deixando o like para ajudar. E outra coisa. Eu quero saber o que você achou desses possíveis reforços do Flamengo. O Flamengo está monitorando o mercado. O Gerson está muito perto, né? Então o Flamengo deve desembolsar aproximadamente 10 milhões de euros para contratar o Gerson. Pelo simples motivo. O Flamengo ainda detém 20% do passe do jogador. O... O Olimpique ainda deve aproximadamente de 6 a 8 milhões de euros ao Flamengo, que não pagou totalmente de 6 a 8 aproximadamente nessa faixa aí. Sendo assim, o Flamengo deve desembolsar aí... Deve desembolsar aí aproximadamente entre 8 a 10 milhões de euros para contratar o Gerson, né? Tem um goleiro Ross também, que é um excelente goleiro do... Boca Juniors. Defende pênalti pra caramba. Eu já vi algumas partidas dele já. E o Caio Jorge, que eu não sou muito fã. Entendeu? Desde quando ele era na época de Santos. Foi para Juventus e se lesionou bastante, né? Teve o rompimento do tendão patelar e a mesma lesão do Ronaldo, sei lá o quê. E voltou, se lesionou de novo. Então, se ele vir, óbvio que ele vai ser reserva. Com o Bruno Henrique, Gabigol... Ótimo. Tem um exemplo que... Um exemplo não. É um bom reforço para o Flamengo, entre aspas. Só que ele vai ser reserva. Titular? Ah, não sei se ele entrar no time reserva. Ele vai ser banco. Mas ele pode ser titular. Caso o time reserva, né? O time 2 do Flamengo entre em campo. Aí, nessa opção, ele deve ser titular. Mas, fora isso, eu acho que ele não é titular no time principal. Óbvio que o Pedro pode sair. Pode. Se ele se destacar muito na Copa. E vir em algum grande clube da Europa e contratar o Pedro. Óbvio que ele pode sair, né? Então... Mas o Caio Jorge, a princípio, né? Ele viria como empréstimo da Juventus. Se a Juventus quer emprestar ele. Para ver se ele consegue ganhar ritmo de jogo, bagagem e se destacar. Ou a Juventus ficar com ele. Ou vender, possivelmente, né? Que, na minha opinião, deve vender, possivelmente, né? Com o Bailovic lá, né? Lá na Juventus fazendo gol pra caramba. A Juventus não deve aproveitar ele. E aquilo? Esse time reserva do Flamengo está ficando uma máquina, meu filho. Está ficando uma máquina esse time reserva do Flamengo, meu filho. É incrível o poder que o Flamengo tem como... Dominar... Dominar o mercado, né? De transferência. Com o DL encadado, não tem como... Um dos principais times da América do Sul. E o mais rico da América do Sul, né? Não vou dizer do continente da América, né? Entendeu? Não vou dizer do continente da América, porque eu não sei qual é o poder aquisitivo dos times lá da Liga dos Estados Unidos, né? Mas aqui da América do Sul, o Flamengo domina geral. Não tem pra Palmeiras, não tem pra Rivel, não tem pra Boca, não tem pra ninguém. O Flamengo manda na... Toda. É o Flamengo, pô! Vambora! Mas título pra gente ano que vem, em 2023, né? E vamos buscar o Mundial também em 2023. É 2023, né? Eu ia falar 2024. Mas em 2023 vamos buscar... Do Mundial. É isso aí. E a Libertadores novamente. Então é isso aí, nação. Tamo junto. É nóis aí. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Vai deixando o like, a sua inscrição e... É isso aí. Valeu, tamo junto. Like. Like. Tô de olho em Twitter. Valeu!